Como corrigir o erro de backup do Windows 0x8078012d? Às vezes o próprio backup do Windows pode estar gerando esse erro. Vamos executar uma verificação de arquivo do sistema. Guia de pesquisa, digita cmd. Lembrando, os links estão na descrição do vídeo, tá? Tá lá em nosso site. Executa como administrador. E agora, o primeiro comando que a gente vai usar é esse aqui. Dê um Enter. Aguarde o processo ser concluído em 100%. Isso aqui vai demorar um pouco, tá? Assim que concluir isso aqui, não feche o cmd. Depois a gente vai usar um outro comando. Olha só. Operação de restauração concluída com êxito. Foi concluído. Agora, vamos usar o seguinte comando. Vamos usar esse comando aqui. Novamente, você precisa aguardar os 100%. Isso aqui vai demorar mais um pouco. Proteção de recurso do Windows não encontrou nenhuma violação de integridade. Bem, para mim corrigiu. Eu vou dar um exit aqui e um Enter. Uma outra dica que a gente vai fazer é verificação de disco. Para isso, vamos usar esse comando. Lembrando, todos os comandos que eu usei aqui vão até na descrição do vídeo, lá em nosso site. Guia de pesquisa. Digita cmd. Executa como administrador. E usa o comando em questão. Dê um Enter. Dê um S para sim e um Enter. Quando você reiniciar o teu computador, ele vai fazer uma verificação do teu sistema. Agora, dê um exit aqui no cmd. E dê um Enter. Uma outra dica é tentar usar um outro local de backup. Vamos verificar se o backup está ativado no sistema. Para isso, guia de pesquisa. Digita serviços. Execute como administrador. Vou procurar primeiramente pelo Windows Update. Botão direito. Propriedade. Deixe no automático. Iniciar. Agora, ok. Backup do Windows. Botão direito. Propriedades. Coloque automático. Aplique. Iniciar. Pode fechar aqui os serviços. Desative temporariamente o antivírus do teu computador. Uma outra dica é definir o Windows para uma inicialização limpa. Guia de pesquisa. msconfig. Esse comandozinho se você quiser usar o comando. Ao usar o comando, segure as teclas. Bandeira do Windows com a letra R. As duas juntas, dessa maneira, para abrir aqui o executar. Aí vocês vão digitar o comando e dar ok. Bem, você vai aqui na guia de serviços. Ocultar todos os serviços da Microsoft. E todos os serviços aqui, você vai desabilitar tudo. Aplica e dá ok. Uma outra dica que você pode aplicar é restaurando o teu sistema. Menu iniciar. Configurações. Atualização e segurança. Recuperação. Em restaurar o PC, clique em começar agora. Aqui tem duas opções. Você pode manter os seus arquivos. Ou remover tudo. Eu geralmente recomendo que você remova tudo. Bem, se você fez todo esse processo e não resolveu. Peço que você entre em contato com assistência técnica. Ou um técnico da tua confiança. Para uma melhor avaliação. Fico por aqui. E nos vemos em um próximo vídeo.